Boa noite, queridos pais, sejam muito bem-vindos, sempre é de muita emoção estarmos aqui para acolhê-los. Nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco da educação infantil, que é importantíssimo. A educação infantil é nosso amor direto, nosso ponto de alegria, quando eles nos veem o fato de jogar uns beijos, o fato de abanar a mãozinha, nos enche de emoção e de alegria. Então, pais, sejam bem-vindos. Este ano nós vamos ter, como o ano passado, as aulas presenciais. Não teremos aula online. No primeiro momento, se tivermos algum problema, se tivermos alguma coisa, por favor, entre em contato com as orientadoras, coordenadoras, para que a gente possa resolver os problemas de forma saudável, bem. Tenham paciência, tenham equilíbrio. Nós estamos começando o ano letivo agora, e é importante que nos dê o rotono. Caso alguma coisa desagrade, entre em contato. Caso você ache que está muito bom, mande-nos um elogio que seria o traçado das nossas metas. Ok? Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso ano letivo de 2022. Hoje nós não estamos pertinho, mas espero que esclareça todas as dúvidas para vocês aí em casa. Estaremos à disposição em todos os nossos canais de comunicação para estar respondendo as dúvidas, mas tentaríamos hoje ser o mais esclarecedor possível. Agora eu apresento a nossa coordenadora pedagógica do Colégio Educar e Angulo Jaguariuna, a professora Eliane Acardo de Freitas. Olá, boa noite. Meu nome é Eliane, eu sou a coordenadora pedagógica das unidades Colégio Educar e do Colégio Angulo. E é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, podendo falar com vocês. Olá, nós estamos iniciando um ano, 2022, um ano que eu resumo numa palavra que eu espero que isso aconteça, um ano de muita esperança, de muito desafio e de construção de conhecimentos. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer e eventual dúvida. Eu vou falar um pouquinho agora a respeito do nosso sistema de ensino, nosso material. Nós, no Colégio Educar e no Colégio Angulo, trabalhamos com o material Angulo, que tem como diferencial de trabalhar com os nossos alunos, com nossas crianças, desde o mini até o ensino médio. Então, na verdade, são 16 anos de formação que o material Angulo oferece aos nossos alunos. E o que nós pretendemos entregar à sociedade com esse ensino? Entregar indivíduos autônomos, críticos, capazes de resolver os seus desafios, os seus conflitos com segurança e autonomia. E, principalmente, se colocar sempre no lugar do outro, trabalhando-se assim a empatia. Uma construção constante de conhecimento, onde o aluno é protagonista. O professor, além de ajudá-lo e dar ferramentas com esse sistema de ensino, para que o aluno construa o seu conhecimento de maneira sólida e eficaz, que ele seja capaz de transportar todo este conhecimento para a sua vida, para o seu dia a dia. O professor, então, dessa forma, ele se torna o mediador na construção desse conhecimento. Pois, como eu disse há pouco, o aluno é o protagonista. O sistema de ensino Angulo, ele nos disponibiliza, na verdade, para o professor, uma organização curricular. Então, o aluno, ele vai construindo o seu conhecimento a partir de ferramentas que lhe são apresentadas pelo professor, uma diversidade enorme de ferramentas ao longo da sua vida escolar. Então, aquele conteúdo que é visto numa educação infantil, ele é visto depois num fundamental também. Então, o sistema de ensino Angulo, ele trabalha de forma espiral. Então, o aluno vê o conteúdo várias vezes, para que, mais para frente, ele possa usar na sua vida, no seu dia a dia. E o que é, na verdade, a educação infantil? A educação infantil, ela é o início do ensino básico. É onde nós plantamos as sementes para que possamos colher bons frutos ali na frente. Preparando, assim, as nossas crianças para um futuro mais sólido e um futuro próximo. Na educação infantil, os nossos alunos, eles desenvolvem as dez competências, de acordo com a BNCC. Então, o material Angulo, o sistema de ensino Angulo, ele está todo alinhado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, essas competências, essas habilidades, os nossos alunos, eles vão usar ao longo da sua vida escolar. Na educação infantil, os nossos alunos, eles convivem com o outro. Então, a principal preocupação nossa é o trabalho de socialização, a convivência com o outro. O desenvolvimento da linguagem, a autonomia, o brincar, o participar, o saber explorar, expressar-se e conhecer-se. Através do quê? De uma metodologia ativa. De uma metodologia, onde o aluno constrói o seu conhecimento, vivenciando o conteúdo. Então, nós colocamos os nossos alunos numa situação de vivência contínua. E como nossos alunos da educação infantil são avaliados? A avaliação na educação infantil é contínua. O tempo todo é no brincar, é no jogar, é no cantar, é no conversar com o professor. Então, ele está sendo avaliado diariamente. O seu desenvolvimento é visto diariamente. Depois, nós fazemos uma reunião com os pais. E nessa reunião, nós traçamos todo o desenvolvimento desse nosso aluno em todas as áreas. Na cognitiva, na emocional, no sócio-afetivo e no desenvolvimento físico. Então, esse é o nosso trabalho na educação infantil. Boa noite. Meu nome é Valéria. Eu sou coordenadora do ensino bilingue do Colégio Educar e do Anglo Jaguariúna. O nosso material da educação infantil é o material do Cambridge. Ele, assim como o ensino anglo, ele é em espiral. O que o aluno aprende no mini, no maternal, no jardim 1, no jardim 2, ele é sempre retomado. Então, aquele aluno novo, ele não sente a dificuldade com o idioma quando ele chega na nossa escola. Porque ele é sempre revisto. Como que nós trabalhamos a avaliação? Ela é qualitativa na educação infantil e não quantitativa. Nós vamos observar o desenvolvimento de listening auditivo, de speaking, a oralidade e, obviamente, o reading, o writing, a escrita e a leitura ainda não é cobrado e nem trabalhado. É muito lúdico. Nós temos o Green Man, que é o nosso puppet, que nos ajuda, né? E seus amigos, e com muitas canções, muitas brincadeiras e muito contextualizado. Vai ser um prazer muito grande trabalhar com o tesouro de vocês esse ano. Obrigada. Vou falar pra vocês de um dos nossos diferenciais, que é o Líder em Mim. Este programa, ele é mundialmente conhecido e nós trabalhamos o programa do Líder em Mim, baseado no material pedagógico, elaborado com livros, fantoches e muita musicalização. O Líder em Mim é um programa em que nós desenvolvemos habilidades socioemocionais. Essas atividades socioemocionais têm como finalidade desenvolver nas nossas crianças soluções de problemas, conflitos. E isso leva com que os nossos líderes sejam crianças bem-sucedidas academicamente e na sua vida pessoal. O Líder em Mim, ele é trabalhado a partir de sete hábitos, onde nós trabalhamos a cada faixa etária um conteúdo designado para aquela faixa etária deles. Uma criança preparada para o futuro é um agente de transformação para uma sociedade melhor. Seja sempre um líder. Boa noite, eu sou a Ana, orientadora do Colégio Educar de Mojiguassu, educação infantil e fundamental. O trabalho do orientador é fazer um elo de ligação entre a escola e a família. E para isso nós temos alguns canais de transmissão via WhatsApp, onde eu envio para vocês os recados importantes do colégio. Temos também o app. O professor, ele registra diariamente o conteúdo trabalhado em sala de aula, assim como as faltas, as notas dos alunos. Caso você ainda não tenha acesso ao app, pedimos que entre em contato com a secretaria e elas enviarão a senha. Daremos início às aulas seguindo todos os protocolos de segurança. E continuaremos com os horários escalonados, como fizemos o ano passado. O uso do uniforme, ele também é importante para o colégio, para a segurança do seu filho. Pedimos a gentileza de nos ajudar com isso, para que todos estejam devidamente uniformizados. Vocês terão o nosso contato e para aquilo que precisar. Estamos no colégio diariamente. Obrigada. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Célia, orientadora do Ango Jaguariúna. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a plataforma Plural. Em acréscimo ao conhecimento, a transmissão de conhecimento para os nossos alunos de maneira presencial, a gente conta também, através do Ango, com a plataforma digital Plural, onde nela os professores disponibilizam tarefas, lições, todo o material que possa complementar o aprendizado do aluno. A partir do terceiro ano do ensino fundamental, a gente já começa esse trabalho contínuo com eles. Em julho, essa plataforma digital, ela foi eleita a maior plataforma digital do país durante esses dois últimos anos de pandemia, com mais de 1 milhão e 300 mil alunos inseridos. Estou à disposição de todos vocês, vocês terão meu contato e contem conosco nessa nova jornada. Boa noite, obrigada. Boa noite, eu sou a Daniela, orientadora educacional do Colégio Educar Kids, Mojimirim Infantil e Fundamental 1. O nosso colégio possui um grande diferencial, que é o programa Educar Mais, onde os alunos passam o dia na escola. Ele acontece quinzenalmente, então o aluno vem para a escola no período contrário, ele fica fazendo as atividades extracurriculares, onde possui um tema contextualizado, eles almoçam, a nossa nutricionista faz um cardápio, tem uma alimentação balanceada, os alunos almoçam, descansam, depois eles vão para a sala de aula. Eu estarei à disposição de vocês, vocês terão meu contato. Boa noite e obrigada. Olá, além de diretora do Colégio Educar de Mojimirim, Mojiguassu e de Jaguariúna, eu sou nutricionista também e eu tomo conta dessa parte de alimentação saudável. A partir de 2022 nós teremos uma novidade, que é a Cantina Saudade, Health Food. Então vocês vão receber um cardápio, tudo explicadinho, o que temos para vender na cantina, para os maiores, para a educação infantil, é somente o kit de saúde. É fechado esse programa, então é sempre um salgado, que é um pão de queijo, ou uma bolacha integral, ou um biscoito, mais a fruta, que faz parte das vitaminas e dos minerais, e mais a bebida, que ou é um iogurte, ou um suco 100% natural. No início de cada mês, vocês recebem esse cardápio e acompanham de casa. A gente pede encarecidamente que não enviem jamais refrigerantes, salgadinhos de pacote, todo tipo de guloseimas, porque alimentação saudável, nós priorizamos desde a educação infantil dos pequenininhos. Então caso um aluno traga, o outro fica com vontade e aqui não será servido, e os pais também não enviarão de casa. Para os maiores, nós também teremos a cantina saudável, só com alimentos preparados na hora. Queridos pais, agora eu vou apresentar o quadro docente, que são as professoras do seu filho, e elas estão ligando individualmente para marcar essa reunião presencial, para vocês conhecerem a sala, para conhecê-las, e para trazer o material escolar também. Aguaje a ligação da professora do seu filho, e ela vai estar agendando isso, e vocês vão conhecer o ambiente, estaremos por aqui também para vê-los. Então espero vê-los em breve. Música 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 Pais, muito obrigada pela presença de estar assistindo, espero que nas próximas estejamos juntos presencialmente, retomando o que a tia Rosinha disse no início, as aulas serão 100% presenciais, sem aula ao vivo, sem aula online, aqui nós respeitamos os decretos do governo, esperamos os nossos alunos conosco, como a Ana disse, seguiremos os protocolos e os horários escalonados de entrada e de saída. Estamos à disposição para qualquer dúvida, quem sabe na reunião presencial, com os professores, podemos conversar também. Agora, a seguir, vocês verão os protocolos que nós estamos retomando pelas aulas, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Música 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 Música